Olá a todos, nessa parte bônus do curso, normalmente ela vai no final do curso, eu queria falar para vocês um pouco sobre a correlação entre este curso e os outros cursos meus. O meu objetivo é propiciar para vocês uma melhor experiência desse curso e também possivelmente para vocês continuarem seus estudos, para alguns cursos que possam ser úteis e como são cursos meus, eu posso te ajudar bastante, porque são assuntos que eu entendo, então, uma vez que você fez o curso de iniciação científica, você pode querer fazer outros cursos, porque esse curso somente fala do processo de iniciação científica, mas se você quiser um tópico, eu acho que no momento eu tenho 4 cursos que podem dar tópicos para você. Eu peço desculpas já pelo áudio, o áudio pode dar algumas travadas, o problema é que eu atualizei o Windows 10 há alguns meses, acho que foi bem no início quando eu comprei o computador, e foi um erro fatal, realmente eu raramente atualizo, mas é porque eu sempre que eu atualizo dar algum problema com algum programa que você usa, nesse caso, especificamente o problema que deu foi com o microfone externo, e eu já tentei, estou meses e meses para resolver isso, e descobri também que tem muita gente que enfrentou o mesmo problema, a minha esperança é que com o tempo alguém ia resolver esse problema, alguém da Dell, que é o meu computador, ou alguém da Windows, mas atualizações vêm e vão no computador e nunca resolve o problema, então eu já peço desculpas e já, e o áudio possivelmente vai ficar picado, porque eu também troquei o telefone por força maior, e nesse meio de troca-troca de telefones, troca no sistema, eu acabei tendo problemas com o som, o microfone e o meu computador não estão funcionando, eu tento fazer algumas manobras técnicas, manobras de TI aqui, e acaba que eu não estou conseguindo fazer um som de boa qualidade para vocês, eu já peço desculpas desde já, mas eu acho que o aprendizado tem que continuar, não pode parar. Então nesse curso eu procurei apresentar para vocês o que é iniciação científica, como eu, não sei se vocês já estão acostumados com os cursos da IDUM, mas os cursos da IDUM, eles podem ser constantemente atualizados, eu já vi vários casos de professores que atualizam o curso inteiro, então, talvez eu faça isso. Nessa primeira versão, eu concordo que eu deixei a desejar em alguns pontos, e com feedback seus, eu peço gentilmente que o feedback seja enviado em privado, porque assim eu posso focar e melhorar o curso, em vez de ficar preocupado com possíveis danos para a imagem do curso, até mesmo para mim. Mas todos ganham no final, porque o acesso é vitalício, então qualquer melhoria que você me ajudar a atingir com o curso, você vai ter acesso a melhorias finais sem novos gastos, porque é acesso vitalício. Então, a iniciação científica, como eu comentei com vocês, ela é o primeiro passo da vida de um pesquisador. Eu realmente, eu acredito que a iniciação científica, como eu comentei durante o curso, é algo específico de pessoas que querem seguir a carreira acadêmica, mas talvez a iniciação científica também possa ser usada em algumas outras situações, e caso você seja aluno, você pode me dar o feedback se esse curso for útil para você ter em alguma outra situação, mas eu estou mais focado no mundo científico, que é onde eu tenho mais domínio. No momento atual, eu tenho basicamente quatro cursos, e como que você poderia talvez fazer uma correlação? Nesse primeiro curso aqui, que foi o meu primeiro curso na parte de desenvolvimento web, eu tenho um pós-doutorado no qual eu foquei na parte de desenvolvimento web, e esse curso foi desafiador porque a comunidade de desenvolvedores web, elas são um pouco, na minha opinião, elas são um pouco mais exigentes, porque existem muitos cursos, e os cursos são longos, os cursos chegam a ter 64 horas, é tanto que esse curso foi o único curso que eu recebi uma nota negativa, eu recebi uma nota de uma estrela, foi algo bastante doloroso, e foi o único curso que eu recebi essa nota, mas eu, tecnicamente, eu tenho conhecimento, é tanto que eu fiz um pós-doutorado, durou quase dois anos, então eu sei que pela revisão negativa que eu recebi nesse curso, isso não tem nada a ver com a minha habilidade, isso tem mais a ver com a forma como a galera de desenvolvimento web se comporta, realmente são pessoas mais técnicas, as pessoas da TI costumam ser um pouco a mentalidade também, então muitas dessas pessoas não vêm da área científica, elas querem um curso rápido e que resolva o problema delas, eu adoro particular de desenvolvimento web, então eu sei, uma parte dos alunos que vêm até mim, são alunos que estão, eu percebi um padrão muito interessante, muita gente mudando de carreira para a área de TI, talvez porque desenvolvimento web atualmente está bastante forte. Em uma live do meu curso de biomatemática, eu falei com um pesquisador dos Estados Unidos, eu achei bem curioso que lá eles trabalham também com desenvolvimento web, e nesse curso aqui especificamente, estou focado em testes, o que são testes? Testes são técnicas que você cria para garantir a qualidade do seu software, então esse curso pode ser bastante interessante para pessoas que trabalham na área de análise de qualidade, por exemplo, por exemplo seria engenheiros de produção, pessoas que trabalham na área de TI, então seja, esse curso poderia, por exemplo, uma iniciação científica usando esse curso como base, você poderia amarrar, por exemplo, qualidade, desenvolvimento de software, teste, a parte de teste também tem bastante coisa, tem livros, na própria página inicial do curso eu cito um livro, por exemplo, tem outros livros também, eu vi vários livros, então assim, esse tópico, teste, desenvolvimento web, tem tudo que você precisa para fazer em iniciação científica, você tem literatura para você pesquisar, você tem códigos para você fazer, e como sempre, como eu falei durante o curso, e eu repito, é importante que você escolha um tópico que você tenha pessoas para te ajudar, porque a iniciação científica seria o primeiro passo para você ter contato com o mundo científico, então você fazer colaboração com pessoas, aprender a fazer colaboração é uma coisa importante. Pessoas diferentes têm dificuldades diferentes com colaborações, eu mesmo sempre tive dificuldade com colaborações, é tanto que eu sempre gostei também de publicar sozinho, com uma forma de válvula de escape, mas colaboração é importante, porque quando você colabora, você junta cabeças diferentes, então essa parte do desenvolvimento web é perfeita, porque geralmente, em geral, você vai fazer desenvolvimento web para alguma coisa, isso nos joga nesse curso aqui, que esse curso é mais desenvolvimento web focado na biologia computacional, então eu imagino que você está em um contexto de medicina, biomatemática, biologia computacional, e no meu canal de biomatemática eu tenho lá várias lives falando sobre isso, vídeos, e você quer, por exemplo, um excelente tópico que eu acredito de iniciação científica, seria você desenvolver o site, por exemplo, uma plataforma para alguém da biologia, as pessoas às vezes têm, sei lá, amostras, DNA, alguma coisa, e você fica responsável por desenvolver o site, por exemplo, a plataforma, e isso é perfeito, porque você vai ter contato com a pessoa da biologia, você vai aprender a colaborar, você vai aprender a também entender como funciona a cabeça de um biólogo, como exemplo, então assim, a vantagem desses dois cursos aqui, que envolve sites, que é esse aqui, que é inovando com biomatemática, e esse do Mongos, é que você, é que você, é muito fácil colaborar, então, é, porque são, basicamente qualquer coisa pode virar a plataforma web, eu tive uma aluna especificamente, área de TI, formada em gastronomia, ela queria fazer, não sei se ela vai continuar, né, com essa parte de teste, ela queria fazer o ensino científico dela na parte de testes, então, eu acho que é um toque bastante rico, eu, eu acho que pode ser uma excelente oportunidade, para caso você queira também, é, se ter um pouco mais de iniciativa, mas como sempre, procure, procure as pessoas com quem você possa colaborar, eu acho que talvez seja possível você fazer, fazer o ensino científico sem colaboração, mas eu acho muito pouco provável, nem aconselhável, mesmo que seja uma pessoa, por exemplo, e, de qualquer forma, você vai ter, você vai, talvez você vai querer bolsa, e, com certeza, vai ter que ter colaboração, então, é, são tópicos, né, essa parte de desenvolvimento web, desenvolvimento web aplicado à biologia computacional, são tópicos excepcionalmente interessantes, porque ajuda muito na colaboração. E um tópico, que, na verdade, pulando desse curso para esse, que esse seria um pouco mais específico, né, esse é de biomatemática, né, que não tem, necessariamente, desenvolvimento com web, mas você pode também pensar que os modelos que você aprende nesse curso aqui, podem ser usados, é, junto com esse curso, e junto com esse curso aqui, você consegue, é, fazer uma mistura de desenvolvimento web aplicado à biomatemática, onde você trabalha com plataformas, interações com usuários, e, e o outro curso, que é um pouco mais distante, mas ainda, ele é relacionado a esse curso no que tange matemática aplicada, né, você vai ter, é, modelos matemáticos, né, é, modelos matemáticos, é, que a pesquisa operacional são modelos matemáticos em geral, geralmente aplicada à indústria, mas eu cheguei a publicar um artigo, e no curso eu comento, no qual eu usei técnicas de pesquisa operacional na biomatemática, e até tem, por exemplo, o Simplexan, que é usado na pesquisa operacional, ele também é usado no, 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 na, na análise de balanço de fluxo, né, o FBA, né, Flux Balance Analysis, que é usado para estudar, é, estudar, é, reações químicas, né, reações bioquímicas, então, você vê que está tudo correlacionado, e o Einstein Científico é uma excelente oportunidade para você fazer essa, essa, essa correlação, já começar a aprender a pensar de forma, assim, é, interconectada. Então, para resumir, então, para a gente fechar esse vídeo, né, que é somente um vídeo mais para, é, promocionar o mesmo, e para sugerir a você, como você pode, talvez, aproveitar um pouco mais os meus outros cursos, é, aqui, nesse primeiro curso, você vai aprender sobre testes, nesse segundo curso, que você vai aprender sobre biomatemática, nesse curso, você vai aprender sobre, a, o instrumento web focado em biologia computacional, e, finalmente, nesse curso, que você vai aprender sobre, é, modelos matemáticos computacionais aplicados ao processo de decisão, mais especificamente, a pesquisa operacional. Então, desejo a todos um excelente curso, é, caro que você escolha um desses, e, como sempre, estou à disposição no Superprof, vocês podem ter contato comigo através da plataforma, ou qualquer outra forma que vocês encontraram para entrar em contato comigo, estarei feliz em poder ajudar e colaborar. Um abração a todos e, bons estudos! Um abração a todos e, bons estudos!